Depois de ter pegado o meu divino e ter upado totalmente o meu time, aonde eu simplesmente melhorei tudo que dava pra poder melhorar neles, coloquei no level 440 e peguei algumas passivas, obviamente que não são as melhores, mas algumas passivas a gente tem. Hoje eu vou atrás de uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no Anime Fighters, que é o seguinte, mano. Eu quero pegar todas as montarias. Depois, mano, antes de parar, a última montaria que eu peguei foi esse gatinho aqui, que eu particularmente não acho muito legal, mas, né, enfim. Que ele é aqui o Frost Spirit, né? Eu fiz umas contas e até aqui dá o total de 22 montarias, que no caso daria aqui em resíduos gelados. Tanto que se eu for mostrar pra vocês aqui, vocês podem ver que eu não tenho mais missão, ó. Se eu vir falar aqui com a Bee, eu não tenho mais missão. Você já derrotou a Brutal, você pode viajar pra... Tá, beleza. Derrotei, então eu já posso vir pra próxima ilha. E aqui a gente já vê que tem os personagens pra gente poder derrotar. Que no caso, eu tenho que derrotar 30 zumbis e eu já derrotei 12. Só que agora, mano, o negócio é o seguinte, eu tô muito forte. Então eu consigo derrotar, tipo, zumbis muito, muito fácil. É só eles ficarem aparecendo aqui, mano, que eles vão ser dizimados na velocidade da luz. Então, assim, a questão mesmo é só a questão do spawn deles, que a gente derrota eles muito, muito rápido. Então hoje, eu vou pegar todas as montarias que estão faltando aqui e eu quero ver qual que vai ser a do último mundo. Porque, honestamente, eu imagino qual deve ser, mas eu não tenho certeza se é ela ou não. Então, vamos começar aqui porque eu quero ver qual vai ser a montaria desta ilha. Tá certo, eu acabei de derrotar aqui o... Vamos só girar a roletita, mas eu acabei de passar aqui onde a gente tá. Que aqui, no caso, seria a Chainsaw Man, né? E eu quero ver qual que vai ser, ó. Pegamos aqui o selo da Potita. Ah, eu ganho mais 10% de Yen, né? Isso aqui é muito bom. Nossa, sério que, tipo... Ah, montaria isso aqui? Ah, eu viro a bala do Bazuca? É isso? Tipo, eu não lembro se era... Cara, eu assisti Chainsaw Man, mas eu parei, enfim. Agora a gente também tem Yen aqui pra poder pegar, né? E vambora, vambora. A gente virou o misso aqui. Bom, agora a gente pode ir pro próximo mundo. Deixa eu entrar pela portinha aqui que é mais fácil. E começar a fazer as missões, né, mano? O problema... O problema maior agora de fazer essas missões... Ah, eu já tinha feito algumas aqui. Legal, legal. O problema maior de fazer essas missões é o seguinte. Porque, tipo, os personagens deles demoram pra renascer. A gente mata muito rápido. Então, é isso que acaba dando uma atrasada. De resto, meu parceiro, a gente faz tudo de boinha. Ah, eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Próxima montaria é uma pedra, tá? Pelo menos agora a gente vai deixar de ser um míssel, né? É... Posso deixar de ser um míssel pra virar uma pedra. É... Se eu não me engano, cada... Tipo, eu não sei se hoje em dia tem isso, né? Mas antes, tipo assim... É... Um... Ah, aqui, ó. Quatro de speed. Antes, uma montaria era mais veloz que a outra, né? Agora, tipo... Peraí, isso aqui é o quê? Completar missões... Ah, tá. Achei que era alguma coisa diferente. Mas antes tinha diferença. Agora, eu não sei se realmente tem diferença sobre isso, né? Bom, sei que eu tô fazendo mais pra completar todas as montarias e pra pegar o Yen bônus aqui, né? E vamos ver? Ó... Ah, moleque, respeita eu em cima da pedra. Tô estiloso. E mais uma monta... Ó, caramba, mentira. Mentira que lançou o Hornetão na mão do pai. Ou a XJ6. Mano, pera. Se não der pra chamar no grau, eu vou ficar triste. Boa... Ah, mano, não dá pra chamar no grau, cara. Nossa, mano, imagina. Boa... Ia ser muito louco, cara. Ah, infelizmente, nem todo mundo na vida pode ser feliz. Bom, o importante é que a gente vai pro próximo mundo. E eu descobri que conforme a gente vai, tipo, pegando mais montaria, mais rápido a gente vai, né? Porque antes, na época que eu parei, tipo, como é que funcionava? Quando você pegava uma montaria, tipo, de um mundo acima do que você tava, a montaria, ela ia mais rápido, né? Então, tipo assim... Agora, o que que acontece? Quanto mais montarias você tem, mais rápido você fica. Então, eu vou aproveitar aqui da meu peãozão de moto. Depois, eu vou ver qual delas que eu vou achar a mais de a hora. Ah, pera. O que que é isso aqui que eu ganhei? Nossa. É a Shuriken do Naruto 2.0, mano. Ó. É isso aí mesmo. Pera, a gente tá em Naruto? Boruto? O que que a gente tá aqui? Porque eu nem me toquei, né, mano? Acho que por isso que faz sentido. Mas é, tipo, só a Shuriken lá, do mesmo jeito. Ah, emblema lagarto, tá. Bom, de qualquer jeito, né? A gente precisa dela pra poder chegar nas outras. E até o momento, a gente só foi em quatro. Bom, falta muito ainda. Meu Deus. Nem faço ideia de quanto tempo vai demorar isso aqui. Mas, a gente não... Eita, rapaz. O menino tava desmaiado ali, mano. Pera aí. Eu vou voltar lá pra ajudar. Mano, o que que é aquilo? O que que tá morto no rolê ali? Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Olha lá. Capotou o Corse. O bicho tá falecendo aqui, mano. Bom, então já vamos finalizar mais uma ilha aí. Um mundo, né? Pra fita. E vamos ver o que... Ó. Ah, moleque. Que mentira que soltaram o Camaro na minha mão. Nossa, mentira. O pai vai estar me motorizado agora. Quero ver quem me segura. Vamos pegar o Yen aqui e tal. Tudo certo. Ninguém segura mais o pai, mano. Boa! Boa! Vamos embora! Caramba, mano. Que carrinho legal. Pô, isso aqui é um model de um A3, viu? Ô, Anime Fighters. O que que você tem contra o Corsinha? Hein? Podia ser um Corsinha. E, mano. Eu tô da ilha. Eu tô tentando encontrar o secreto, né? Porque, tipo, eu tenho um negócio do autoclique aqui e tal. E eu fico pegando o secreto com o autoclique. Dessa vez eu vou ver se eu consigo encontrar ele aqui em algum lugar, né, mano? Mas outras vezes eu não... Ó, ele deve estar no meio desse bolo louco aqui, mano. Já, já eu vou encontrar ele. Ó, eu vou encontrar. Vou encontrar. Falaram que eu não ia encontrar. Eu vou encontrar. Falaram que ele é naniquim de tudo. Mano, o que mais... Ó, certeza que é aqui, ó. Certeza. O que tudo indica é pra cá. Vamos lá. Pera aí que esse... Mano, o carro é da hora e tal, mas ele não é muito bom pra isso aqui, não. Vamos lá. Ah, não. É lá, ó. Pera, tem que ir pelo boss final lá. Eu, eu... Ô, anime fighters, tu é previsível, cara. Você acha mesmo que eu não ia te encontrar? Aham. Ah. Tá achando que papai nasceu ontem? Cadê o milhante? Ele deve estar aqui no final, ó. Escondido de tudo e todos. Cadê? Ih, rapaz. E aí? Ah! Achei! Cabrinha safado tava escondido aqui, mano. Pera aí. Deixa eu ver esse menor aqui. Nossa! Meu Deus do céu. Cara, eu também vi isso aqui. Enfim. Pelo menos o papai achou. Cadê? 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 Chama no Aldi! Ok. Última missão. Vamos aqui concluir pra ver qual montaria a gente vai pegar. Ai, mano. Eu já vi umas pessoas com essa montaria aqui, mano. Essa aqui é meme. Eu não faço a menor ideia do que seja isso daqui, mas que é engraçado é, mano. Olha só. Eu viro esse bicho, mano. Eu não sei o que ele é, não. Mas, pô, tô estilosão, cara. E eu flutuo. Eu não toco no chão. Não preciso mais sujar o meu bootzão. E vamos embora pro próximo mundo, né, mano? Porque aqui a gente não pode perder tempo. E... Caramba. Aqui, pera. É um One Piece 2.0? O que é isso aqui? Bom, faço a mínima ideia do que seja isso aqui. Cara, eu derroto os personagens tão rápido que, tipo, eu nem consigo ver o que tem por aqui. Eu sei que é só desativar o autoclique. Ah, é mó preguiça. Ai, ai, cara. Bom demais. Bom, agora é só a gente formar novamente. É, meus amigos. E vamos confirmar mais um aqui. E eu... Pera, eu acabei de pegar uma ali. Tô brincando, tá? Eu imagino que é uma carta. Até porque a gente tá em Yu-Gi-Oh! Esse aqui eu consegui entender que a gente tava em Yu-Gi-Oh! Né? Porque tem lugares que, às vezes, eu não conheço. E, cara... É hora do duelo! Ah, que da hora, mano! Eu tô em cima da... Da cartinha. Ó, Meteor Card. Speed, né? Caramba, mano. Muito legal. Ô, esse daqui, sem sombra de dúvidas, é um dos meus favoritos. Ah, João! Mas é mó simples o... Ah, eu gosto. Gosto, mano. E Yu-Gi-Oh! é muito da hora, mano. Yu-Gi-Oh! é um dos animes aí que eu assisti muito quando eu era criança. Então, assim, gosto bastante. E essa cartinha aqui tá delícia. E mais uma montaria vindo pro Harley, cara. É um coelho. Eu quero ver se vai ter alguma montaria que vai bater aqui a minha cartinha. Porque, até o momento, a cartinha do Yu-Gi-Oh! Na minha opinião, tá sendo melhor. Tá certo? E, é... Esse aqui, eu teria um amigo que com certeza usaria esse aqui. Mas eu... É, eu só vou usar. Porque eu vou, pelo menos, falar... Olha, eu usei cada montaria um pouco. Fiquei um pouquinho com elas, né? E tals. Mas, mano... É... Eu depois vou voltar pra minha cartinha do Yu-Gi-Oh! Porque ela tá sensacional. E, bom... Agora a gente tá em que mundo que é esse? Ahn... Terra das Tripas. Tá. E que personagens a gente tem aqui? Deixa eu ver. Tá. Que não é aqui que gira, né, João? Vamos ver. É. Ahn... Pera. Isso aqui... Ah, eu acho que a gente não tem missão. Tem missão aqui? Tem, porque a gente pegou... Eu tava achando que era Spooky, que era a ilha no... É, definitivamente, isso aqui eu não conheço que anime é. Ah, eu acabei substituindo o coelhinho, mas não foi porque eu desisti do coelhinho, tá? Eu acabei de substituir ele. Foi pra eu simplesmente tentar encontrar o secreto, né? E agora a gente pegou um cavalo... Pé de metal, na verdade, esse daqui, né? Porque ele tá todo cheio de armas. Caramba! Pô, papai ficou malado aqui nele, hein? Nossa, pura vossa magnitude, né, mano? E já vamos pro próximo mundo. Deixa eu ver exatamente qual mundo a gente tá. A gente tá no 32 e a gente tem que chegar no 40. Ou seja, faltam nove mundos aí. Bom, tamo quase lá. Delirão, Joãozinho, não para, mano. Não para, não para. Mais uma montaria pro peito do pai. E a gente conseguiu o... Que que é isso? Tá, é só um escudo que vai ficar em volta de mim e o carinha, uma representação. Eu vou virar aquele carinha ali. Peraí que eu quero ver isso aqui. É, eu... Nada contra, assim, sabe, né? Tipo, nada querendo falar muita coisa, mas... Essa aqui, pra mim, sem sombra de dúvidas, é a mais esquisita, mano. A não ser que, tipo assim, eu posso estar falando na abobrinha? Porque pode ser que o personagem é do anime, tipo, né? E tals, assim. Aí ele tem um significado maior. Mas... Não gostei. É, e mais uma montaria daquele jeito pro pente, mano. Vamos ver o que a gente vai... Ai, eu esqueci! Falta derrotar o chefe! Ai! Mano, eu jurava que faltava só mais um. Ô, eu já tô ficando é maluco já, rapaziada. É tanto bicho que eu tô derrotando. Tipo assim, engraçado que a minha quantidade de money nem mexeu, né? Eu continuo com 359x. Não mexeu porque, obviamente, pra eu ganhar uma certa quantidade que mexa o valor x ali, né? Eu preciso ganhar muita coisa aí. Então, assim... Mas tá muito tranquilo. Vocês tão vendo a facilidade que eu tô? Eu tô com os meus personagens tudo forte. Então, tipo, eu praticamente derroto na hora a insta, né? E falta só mais um. Olha isso, tipo... Em questão de menos de um minuto, a gente derrotou, tipo, o boss mais forte que tem aqui nessa ilha. Então, aí eu já pego, ó... Já vim aqui, já dou o respalzinho pra gente voltar lá mais rápido. E já vamo pegar a missãozinha aqui agora, ó. E vamo ver o que veio pra nós. A montaria... Uma abóbora? Ah, mano. Pô, nem pros caras colocarem o negócio melhor, tá ligado? Colocou uma abóbora, mano. O que que a abóbora vai fazer? Pô! Legal! Ela... Ela tá pegando fogo. Tipo, é uma abóbora flamejante, gigante. Que dá pra ver do... Você vista... É uma abóbora. E estamos indo, e estamos indo. Pra próxima montaria, cara... A abóbora foi legal. A gente agora finalmente ganhou esse negócio aqui, que eu não faço a mínima ideia do que seja, né? É... Tamo aqui com todos os... Os berego-tego que era pra ter. E vamo pegar o nosso ien aqui, porque a cada tempo que passa a gente pega o ien. E vamo ver o que que... Ah, não, mano. É o Zé Gotinha do vulcão, mano. É o Zé Gotinha flamejante, cara. Que bomba é essa, mano? Ah, mano... Que isso, cara? Bom, uma coisa eu não posso negar, que eu tô rápido pra caramba. E, ó, eu tô sentindo esses caras do Anime Fighters preguiçoso. Por que que isso aqui é igual ao Primeiro Mundo, hein? Hein? Por quê? Agora que eu parei pra pensar. Por que que isso aqui é igual ao Primeiro Mundo, hein? Ah, Anime Fighters! Anime Fighters! Ó, vamo lá! Que papai já gastou uma boa nota nisso aqui, hein? E pelo menos tem uns negocinhos aí diferentes, né, cara? Tipo... Dá pra fazer, dá pra fazer. Bom, mas pelo menos, mano... Olha a velocidade que eu tô começando a correr com as motarinhas. Então, tipo... Tá muito legal, tá me ajudando muito. Isso, querendo ou não, ajuda muito. Tipo, você ser mais rápido. Mas... Enfim. Ainda falta... Finalmente! Tchau, Gotinha! Vamo complet... Ah! Aqui o negócio parece ser diferente. Ó... Mechanical Wings, ok. Vamo pegar aqui. Ok, legal. E... É... É... Tá, tá. Não, não, não. Legal, legal, legal. Dá pra... Dá pra... Dá pra gostar. Cara, agora eu tô na dúvida... Se eu derrotei o secreto ali ou não, mano. Agora eu fiquei na dúvida. Se eu derrotei, eu não derrotei. E pior que eu não faço a mínima ideia de onde que tá o... 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 Ah, ele tá aqui em cima, ó. Não, eu não derrotei mesmo, não. Porque eu não... Vou subir ali em cima. Tá, e aí? Eu tenho que subir na árvore? Qual o esquema que eu tenho que fazer pra poder chegar ali? Tá, e aí? Tá, e aí? Como é que eu cheguei ali? Cara, agora o negócio ficou... Tem alguma coisa invisível em algum lugar? Ah, aqui, ó. Ah, rapaz. Não me pega, não. Ó. Vambora. Só atravessar aqui, hein? E sucesso. Pronto, pronto. O secreto derrotado. Ah, e já veio mais um. Esqueci até de mostrar pra vocês. E, ó. Ganhei um carrinho de rolimã, mano. Isso aqui é da minha época, hein? Esse aqui é dos brabo, hein? Carrinho de rolimã. Vambora. Bom, é mó... Mó carrinho de trem, mano. De... De minerador. Muito massa. Então... Eita, poxa. Ah, voltamos aqui, né, mano? Ah, pera. Isso daqui é onde a gente tá? Deixa eu conferir. Deixa eu ver. Essa daqui? Essa daqui é o falso paraíso 37. Ou seja, a gente logo, logo tá chegando. Tá faltando só quatro aí. Tem uma outra ali que eu descobri que ela é. É meio que do Barago Nelson. Cara, essas ilhas aqui que eu tô indo agora, eu acabei nem... Nem como eu posso explicar. Tipo, acabei nem... E aproveitando elas. Porque, tipo assim, eu farmei de um jeito que eu, tipo, nem aproveitei, tá ligado? E, cara, é uma ilha mó grande pelo que eu tô vendo. Meu Deus do céu. No... Ah, aqui era o secreto. Falei, nossa, deve ter mó coisa pra cá. Ah, é... E olha, mais uma vez, mais uma montaria concluída. Olha, eu espero... Que... Que isso? Eu espero que as montarias a partir daqui estejam melhores. Porque eu acho que quando o Anime Fighters foi fechar, eu acho que foi aqui que eles... Meu Deus do céu. Que bagulho horrível, mano. Nossa senhora, não é feio. Não é feio, é muito feio, mano. Nossa senhora, é muito feio. Não, com todo o respeito, rapaziada. Com todo o respeito... Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Parece que colocaram a borboleta do avesso. Olha. Bom, né? Não vamos reclamar. Nossa, e agora já começou a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque, tipo assim, os personagens ali já tem um pouquinho mais de vida e tal. Já não vai ser tão, tão rápido, né? Eu quero ver quando for, tipo, no último mundo ali. Bom, de qualquer forma, agora a gente tá chegando na reta final, né? Assim espero. E logo pegaremos todas as armaduras... As armaduras não, as montarias que estão faltando. E, ó, conseguimos completar aqui o ano, né? A gente tá em um ano. E vamos ver. Ah, molecote! Olha quem que eu peguei! Mentira! Mentira! Mentira que eu virei a salamandra! Não é possível. Pera, pera, pera. Virei, rapaziada. Cá! Ó! Esse aqui é estileiro, hein? Nossa, esse aqui é o que você mostra pra dar inveja pro teu amigo, hein? Nossa senhora! Esse aqui é do bala, hein, mano? Nada mais, nada menos do que a gente virou aí o... O... Pera... Ah, aqui é... É Demon Slayer. Mas isso aqui você virou o Kaido, mano. A Dragon. Le Fruit Dragon. Ó! Nossa, mano. Tipo, olha a velocidade que a gente tá andando. Nossa, tipo, é... É muita velocidade. Antes a gente tava, tipo, muito devagar. Por isso que eu não entendia por que o pessoal passava tão rápido por mim, mano. Por causa disso. Os caras estavam buchitados no rolê. Bom, mas tô feliz também porque a gente tá ficando mais forte. E isso é bom demais, né, mano? Bom, continuar aqui farmando. Até porque daqui a pouco a gente vai pra última ilha. E aí eu quero ver se vai ser muito difícil de pegar a última montaria ou não. Bom, já tamo voltando aqui pra gente concluir a nossa missão de Demon Slayer. E... Pera, o que... Ah, pera. A gente vai virar o Corvo? Ah... Acho que é isso mesmo, mano. Acho que a gente vai virar o Corvolino, cara. Ah, caramba que... É, eu prefiro mais o... Eita, agora esqueci o nome. Cara, me fugiu o nome do cara que usa Dragon, mano. Tá, enfim. O Kaido, isso. Mano, por que sempre foge o nome da minha cabeça? Enfim, é... Mas o Kaido é bem mais da hora, mano. Tipo, sem comparações. Bom, é mesmo assim, é legal o Corvinho aqui, massa. Agora a gente tá aqui no último mundo e farmar o último mundo. É o último, mas não é o último porque logo vocês vão entender. Porque ainda tá faltando uma montaria. Se a gente for olhar aqui, ainda tá faltando uma. E eu já descobri que essa daqui vai ser um pouquinho de BO. Bom, mas a gente dá um jeito. Sim. Sim. Sim, 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 sim. Completamos, meus amigos. Última missão completada. Última montaria completada. E... Que merda é essa, mano? Que que é isso? Pera aí. Deixa eu ver o que é essa bomba. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. É o Markozowski do futuro, mano? Que que é isso aqui? Tá, né, mano? Tá. Bom, bom. Cara, eu queria que esses personagens pudessem voar, mano. Sei lá, poder fazer outra coisa, né? Só que, como eu disse pra vocês, não é bem o último, né? Tipo, é o último do último mundo. Mas, a gente tem que ir pra Ilha do Verão. E aí começa um pouco... É... Zero One ou Time de Slayer? Eu acho que isso aqui não vai fazer diferença, né? Escolher personagem Zero One. Qual que eu gosto mais? Mas o que que parece a Sakura? Pronto. Porque aqui, a gente tá lascado. É basicamente uma ilha nova. Com coisas novas. Com dinheiro que a gente não tem. E... A gente não pode simplesmente equipar os meus personagens. A gente tem que roletar tudo de novo. Então, eu vou ter que farmar. Eu vou ter que... Oxi. Ai, eu devo estar ganhando dinheiro derrotando aqui. Bom. Pelo menos a gente tem um personagem, né? Pelo menos eu tenho que pensar dessa forma. Isso, vai, minha filha. Trabalha. Bom... Vamos ter que girar... É... Casco? O que que é isso aqui? Pera aí. Deixa eu já tirar uns personagens aqui. Não sei. 7 pontos... Vamos... Vamos dar um... Nossa, pior que eu nem tenho chance suficiente, né? Já vamos dar um... Um quezinho aqui. Pegar uns personagens. Pra pelo menos ter alguma coisinha aqui, né, mano? Pelo menos ter uma coisinha aqui no meu time. Pra gente poder começar a dar uma brincada, né, mano? Não peguei nenhum lendário, mas tá safe. Vamos girar mais um restinho aqui. Perfeito. Ah, ela formou alguma coisa ali. Ah, é que tá... Nossa, agora que eu me toquei. Eu tô vendendo, né, mano? Eu não desabilitei o autossel. Ops. Se bem que se eu fizesse isso aqui e ativasse o... Os buches aqui. Eu ia ter bem mais grana, né, mano? É, ia vacilo mesmo. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer isso pra pelo menos farmar uma grana aqui. Deixa eu farmar só um pouquinho aqui. Derrotar esses carinha aqui. Daí eu já aproveito e farmo uma grana aqui. Vou ver se eu consigo farmar desse jeito. Porque eu não preciso ficar derrotando os personagens, tipo... Toda hora, né? Não sei se vai valer a pena eu ficar aqui e farmar aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Chega mais. Vamos ativar aqui um... Um look desse. E um de money. Tá, daí a gente vem aqui e gira. É. Eu ganhei um mítico ali. Mas money em si eu não tô recuperando, mano. Eu só tô tendo prejú. Essa minha tática aqui não deu muito certo, não. Bom, pelo menos... Pelo menos... Eu ganhei um mítico, né? Ah, e tá pra vender o mítico também. Ah, não. O que eu ganhei... Ah, tá. O que eu ganhei foi lendário. Não foi o mítico, não. Tá, peraí. Eu vou tirar o autossel, que já era pra eu ter tirado. E eu vou deixar, tipo, lendário... Lendário é coisa desligada. Tá bom, tá ótimo. Bom, agora é isso, né, mano? Voltar pro farm aqui. Deixa eu já ativar a missão, porque o que eu farmar aqui já é lucro, né? Olha, rapaziadinha. Eu, basicamente, fiz um negócio aqui que, assim, né? Mudou... Mudou minha vida, né, mano? Porque eu simplesmente tô rico e tô forte. Porque, mano, eu simplesmente peguei os personagens que eu tinha aqui. Eu roletei. Aí eu fui lá na incubadora, upei. E aí eu tô vendendo. E, tipo, quando eu vendo... Vendendo, eu tô ganhando, tipo, dinheiro pra caramba, tá ligado? Então é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Além de tudo, eu tô juntando personagens o suficiente aqui. E eu tô, tipo, pegando os míticos e transformando em secreto ali. Então, assim, eu já tenho dois, né? E eu indo... Mano, olha a velocidade que eu tô derrotando esse negócio agora. Tipo, isso que, sinceramente, não passou nem... Cinco segundos, tá ligado? Vou pegar... Ó, vamos colocar você aqui. Deixa eu ver. Desequipar. Vamos colocar uma passiva pra você selecionar. Vamos colocar uma? Vamos lá. Ó, o que que ganhou? Verão forte. Isso aí. Curtiram o verão, mano. Vambora. Aí, tá ótimo, mano. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou continuar girando aqui mais um pouquinho pra ver se vem mais alguma coisa. Porque, cara, girar personagem é muito bom. É. E agora, o nosso último, último, último montaria. O nosso último de todos. Pegamos nossa prancha de surf aqui. E, cara, agora... Nossa, não temos todos, né? Porque os outros ali são por compra. Mas selo aqui a gente tem todos. E, ó. A prancha de surf é estilosa, hein, mano? Não queria falar nada, não. Mas a prancha de surf é estileira. Mas, ó. Se eu tiver que falar um rank pra vocês, aonde eu escolho os três melhores, né? As três melhores montarias. Com certeza. Em primeiro seria o dragão aqui, do Kaido, né? Depois, eu com certeza colocaria a carta do Yu-Gi-Oh! Que eu gostei bastante, né? Tipo, curti muito. E aí, eu acho que empatado, assim. Eu acho que eu não conseguiria definir um terceiro. Eu colocaria a prancha de surf. O carro. E eu colocaria aqui o corvo, tá? Os três pra mim, assim, são bem interessantes. Bom, a gente terminou aqui. Eu tô bem forte, até, pra ser bem honesto, aqui no... Nessa ilha. Não sei se vale a pena fazer alguma coisa. Mas, de qualquer jeito, mano, o que tinha pra fazer aqui eu já fiz, né? Na verdade, tem uma coisinha aí que dá pra fazer. Mas isso daí, mano, fica história pra outro vídeo. Rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, tamo junto. Tchau.